Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Mastercard Black, BTG+, novidade chegando no ar aí, hein? Você vai poder solicitar agora cartões adicionais para poder incorporar aí aos gastos e isentar a anuidade do cartão e te dar acesso à sala VIP do programa Lounge Key, de graça, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje! Fala galera, meu nome é Genilso Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, sou um usuário assíduo, e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou, eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens, brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos, e aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos, todos os pontos, então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira, porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card, através dos consultores indicados por ele, depois eu adquiri o Elona Kindai Nuts Club, e por último, eu adquiri o TudoAzul Vizinfind. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lucia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho, e assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok, galera? Tamo junto! Já pensou você entrar numa sala VIP de graça, curtindo, bebendo, comendo, sem gastar nada por isso, e ainda ficar livre da anuidade do seu cartão? É possível agora, contratando os cartões adicionais inteiramente grátis com o BTG+. É possível solicitar até três cartões adicionais inteiramente grátis, e escolher a versão do cartão, escolher essa versão azul metálico ou esse preto aqui, que eu achei lindíssimo, que eu já solicitei também um adicional para incorporar aqui aos cartões BTG, tá certo? Vamos ver a novidade que aparece no aplicativo de vocês aí, veja comigo na tela do vídeo. Cartão grátis com o cartão adicional do BTG+, você tem ainda mais benefícios. Designer e limite personalizados por cartão. Benefício do titular se estende aos adicionais. Gastos se transformam em créditos no Investe+. Gastos também contam para a isenção da mensalidade. O cartão BTG+, Black, dá direito a três cartões adicionais com mensalidades grátis. Lembrando que quando eu contratei o cartão, eles deram um ano grátis, 12 meses grátis da anuidade. A anuidade seria 12 parcelas de R$45,00, conforme você está vendo um risquinho aí, os três cartões adicionais é grátis. Se você quiser mais de três cartões, vai pagar a anuidade 12 parcelas de R$45,00, caso você não atinja as regras para a isenção da anuidade, que eu já vou explicar para vocês. Se você pedir o cartão até 27 de julho de 2021, você fica com ele isento até dezembro de 2021, conforme eu estou mostrando para vocês na página do BTG Black, tá certo? O cartão tem a possibilidade de ter o cartão virtual também, se gerar o cartão virtual com maior segurança, e o cartão físico que você recebe como esse daqui. O cartão vem com a tecnologia contactless por aproximação e você pode alterar o limite pelo próprio aplicativo também. Aprovado o cartão, antes do cartão chegar, você pode gerar o cartão virtual e fazer compras antes mesmo do seu cartão chegar. O chamado Virtual First. Você pode cadastrar o seu cartão BTG+, Mastercard Black, junto a Apple Pay e Google Pay. Você pode parcelar sua fatura em até 24 vezes pelo BTG+. Você pode acompanhar a gestão do dólar, o fechamento, diariamente, diretamente pelo aplicativo. Ou você também pode habilitar o aviso de viagem no aplicativo com o seu cartão de crédito. A anuidade do cartão é 12 parcelas de R$ 90,00, R$ 1.080,00 por ano. Porém, você pode ficar livre da anuidade desta forma. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Você pode ficar livre da anuidade deste cartão com gastos igual ou superior a R$ 12.000,00. Ou ainda, se você fizer um investimento a partir de R$ 100.000,00, começa a isenção da anuidade deste cartão. Você pode ter os três cartões que eu acabei de falar grátis, anuidade grátis dos adicionais. E os adicionais fazerem compras com este cartão também. Dando a você a possibilidade do uso dos adicionais com o titular de isentar a anuidade mensal dos R$ 12.000,00 por mês. Cada cartão estende os mesmos benefícios conforme eu acabei de falar para vocês. Ou seja, cada cartão te dá acesso a dois acessos grátis junto à sala VIP do programa Lounge Key. Você baixa o aplicativo, cadastra no Lounge Key e terá acesso a dois acessos grátis. Tanto você quanto os adicionais entram grátis junto à sala VIP do programa Lounge Key. Todo gasto que você fizer com este cartão, você vai ganhar 1% de cashback no Investe Mais do BTG. Agora veja todos os benefícios que o cartão tem para você. Investe Mais 1% de gasto você ganha nas suas compras com Mastercard Black. A anuidade pode ficar livre da anuidade com gastos de R$ 12.000,00 ou mais. Ou investimento a partir de R$ 100.000,00. Você pode baixar o cartão na Apple Pay e na Google Pay. Saque na rede 24 horas. Mastercard Airport Experience. Mastercard Airport. Você pode cadastrar o cartão no aplicativo Mastercard Airport. Dois acessos grátis ao Lounge Key. E acesso grátis à sala VIP da Mastercard Black em Guarulhos. Sala VIP 1 e sala VIP 2. Master Assist, Inconveniência de Viagem, Concierge Mastercard, Cobertura em caso de atraso ou perda de bagagem, Master Seguro de Automóveis, Mastercard Airport, Concierge, Proteção contra roubo em caixas de eletrônicos, Seguro Garantia Estendida Original, Price Cities, Boingo Wi-Fi, Proteção de Compra, Isenção de Rolha, Mastercard Surpreenda, Mastercard Travel Heroids. Esses são os benefícios que o seu cartão Mastercard Black BTG+, tem pra você. Pessoal, tá aí as novidades do BTG. Três adicionais grátis, ou caso queira mais, vai pagar a unidade de R$45,00 para cada cartão adicional. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Jani Delgado, um grande abraço. André Oliveira, um grande abraço. Ademir Santos, um grande abraço. Charles Roberto, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho